1 Samuel, capítulo 8 E sucedeu que, tendo Samuel envelhecido, constituiu a seus filhos por juízes sobre Israel. E o nome do seu filho primogênito era Joel, e o nome do seu segundo, Abia, e foram juízes em Berseba. Porém seus filhos não andaram pelos caminhos dele. Antes se inclinaram à avareza e aceitaram o suborno e perverteram o direito. Então todos os anciãos de Israel se congregaram e vieram a Samuel a ramar, e disseram-lhe, Eis que já estás velho, e teus filhos não andam pelos teus caminhos. Constitui-nos, pois, agora um rei sobre nós, para que ele nos julgue, como o tem em todas as nações. Porém esta palavra apareceu mal aos olhos de Samuel, quando disseram, Dá-nos um rei para que nos julgue. E Samuel orou ao Senhor. E disse o Senhor a Samuel, Ouve a voz do povo em tudo o quanto te dizem, pois não têm te rejeitado a ti, antes a mim me têm rejeitado, para eu não reinar sobre eles. Conforme a todas as obras que fizeram desde o dia em que os tirei do Egito até o dia de hoje, a mim me deixaram, e a outros deuses serviram, assim também fazem a ti. Agora, pois, ouve a sua voz, porém protesta-lhes solenemente, e declara-lhes qual será o costume do rei que houver de reinar sobre eles. E falou Samuel todas as palavras do Senhor ao povo, que lhe pedia um rei. E disse, Este será o costume do rei que houver de reinar sobre vós. Ele tomará os vossos filhos, Jesus os empregará nos seus carros, e como seus cavaleiros, para que corram adiante dos seus carros, e os porá por chefes de mil, e chefes sobre cinquenta, e para que lavrem a sua lavoura, e façam a sua cega, e fabriquem as suas armas de guerra, e os petrechos de seus carros. E tomará as vossas filhas para perfumistas, cozinheiras e padeiras, e tomará o melhor das vossas terras, e das vossas vinhas, e dos vossos olivais, e os dará aos seus servos. E as vossas sementes, e as vossas vinhas dizimará, para dar aos seus oficiais, e aos seus servos. Também os vossos servos, e as vossas servas, e os vossos melhores moços, e os vossos jumentos tomará, e os empregará no seu trabalho. Dizimará o vosso rebanho, e vós lhe servireis de servos. Então naquele dia, clamareis por causa do vosso rei, que vós houverdes escolhido, mas o Senhor não vos ouvirá naquele dia. Porém o povo não quis ouvir a voz de Samuel, e disseram, não, mas haverá sobre nós um rei, e nós também seremos como todas as outras nações, e o nosso rei nos julgará, e sairá adiante de nós, e fará as nossas guerras. Ouvindo, pois, Samuel, todas as palavras do povo, as repetiu aos ouvidos do Senhor. Então o Senhor disse a Samuel, dá ouvidos a sua voz, e constitui-lhes rei. Então Samuel disse aos homens de Israel, volte cada um à sua cidade. e a nossa presença da céu, Então Samuel, ����������wd Souza, e já por conta do Senhor, tem certeza, em que é o senhor, é o ministério, que não o Senhor, e a minha família, que não o Senhor, tem certeza, que não o Senhor, e não você, tem certeza, tem certeza, que não o Senhor, tem certeza, o Senhor, Obrigado.